Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E esse vídeo não é sobre as versões indianas de super-heróis. Índia é uma palavra que hoje pensamos em uma região e um país, local da origem da palavra, que vem do nome, em persa, do rio Indo, um dos antigos berços da civilização, junto com o rio Nilo e a Mesopotâmia. Dessa ligação de palavras, também vem a palavra hindu, uma das religiões que começou ali. O termo vai ficar bagunçado por culpa de Cristóvão Colombo. Ao chegar na América, ele acreditava que era a Índia. Quando se deram conta da confusão, o Caribe ficou conhecido como Índias Ocidentais, e a palavra indígena passou a ser usada para se referir aos nativos de qualquer território. Para evitar a confusão, no Nerdologia de hoje, a gente vai falar da história recente da Região da Índia, também chamada de Subcontinente Indiano, que compreende três países atuais. A história da região é rica e variada, com algumas das primeiras civilizações e mais antigos vestígios arqueológicos, como a civilização dos Arapeanos. Embora a história indiana não caiba em apenas um Nerdologia, podendo render vários outros vídeos, é importante lembrarmos que as culturas da região possuem uma dinâmica e cronologia própria. A periodização e até mesmo a contagem dos anos seguem critérios locais, como reinados, o hinduísmo ou o budismo, que também nascem na região, ou a chegada do Islã, no século VII. Para ajudar a compreender, podemos fazer paralelos e falar em Índia durante a Idade Média, por exemplo. Mas esse é um conceito que segue parâmetros da nossa cultura ocidental, não sendo universais. A região da Índia era o grande objetivo da viagem de Colombo. Mas por qual motivo? Era um dali que saiam as especiarias comercializadas na Europa. Durante séculos, elas eram levadas por terra até a costa do Mediterrâneo e de lá transportada por mercadores de diversas regiões, especialmente árabes, venezianos e genoveses. A intenção de Colombo era, com uma rota direta, cortar o intermediário e tornar o comércio ainda mais lucrativo. Os primeiros que farão isso, entretanto, serão os portugueses, que já haviam começado sua expansão marítima e possuem uma série de entrepostos comerciais na costa da África. Em 1498, Vasco da Gama será o primeiro navegador europeu na Índia. Por décadas, Portugal terá praticamente o monopólio dessa rota, uma atividade bastante lucrativa. Os portos de Goa, Daman, Dio e Bombaim, atual Mumbai, serão adicionados ao Império Português. No século XVII, outras potências europeias irão competir com os portugueses pelo comércio. Os Países Baixos, os britânicos, franceses e até dinamarqueses estabelecerão seus próprios postos comerciais na Índia. Nesse período, a Índia tinha centenas de famílias reais espalhadas por diversos reinos. Foi aproveitando essa divisão que os europeus começaram a se estabelecer e depois competir entre si, com conflitos entre França e britânicos, cada um com diferentes aliados indianos. O domínio britânico será consolidado no ano de 1757, mas não pelo governo, mas por uma empresa, a Companhia das Índias Orientais. A companhia tinha poderes administrativos organizados pelo parlamento britânico, domínio indireto sobre o sistema feudal indiano e o poder de reprimir populações locais usando exércitos privados. O domínio indireto irá até 1857, ano da rebelião indiana, também chamada de Primeira Guerra pela Independência. O estopim foi a revolta de soldados indianos a serviço da companhia, tornou-se um levante generalizado de populações e nobres indianos descontentes com as condições de vida. Após a vitória das tropas britânicas, com apoio também de diversos principados indianos, as posses da Companhia das Índias foram transferidas para o domínio direto da coroa, com o estabelecimento do Raj britânico, no período do que é conceitualizado como imperialismo, a expansão da dominação econômica e cultural dos impérios europeus para a África e a Ásia. O domínio direto garantiu um comércio favorável aos britânicos e possibilidades de investimentos, como as ferrovias que você vê no filme Viagem para Dargelim. Os movimentos pela independência continuaram a crescer, conduzidos especialmente pela nascente classe média indiana, normalmente pessoas que trabalhavam na administração colonial e não eram tratadas igualmente aos britânicos. Muitos filhos de mercadores e políticos indianos iam estudar no Reino Unido, como um rapaz chamado Mahatma Gandhi. Três grandes fomes farão com que o sentimento anti-britânico floresça. Entre 1875 e 1900, entre 8 e 20 milhões de pessoas morreram de fome na Índia. Simultaneamente, movimentos políticos e culturais buscarão resgatar a identidade local em meio ao domínio britânico. O chamado Renascimento Hindu vai propor em adaptar os hábitos britânicos à cultura indiana, como o uso de terno ao mesmo tempo em que se usa um turbante. Outro grupo será a Liga Muçulmana, que busca autonomia para as comunidades dessa religião. Com a Segunda Guerra Mundial, a independência ganha cada vez mais força. Além de servir como importante base de operações, mais de dois milhões e meio de indianos lutaram no exército britânico, na Ásia, na África e na Europa. Esses soldados serão parte dos movimentos por uma representação igual para os indianos. Curiosamente, milhares de indianos também lutaram pelo Japão e pela Alemanha nazista, movidos pelo sentimento anti-britânico. Após a guerra, o Reino Unido necessitava focar-se na sua reconstrução, então a independência foi negociada. 70 anos atrás, em 1947, foi acordada a divisão do Raj britânico em dois países. A Índia, de maioria hindu, como a sentinela ômega Karima Chapandar, e o Paquistão, de maioria muçulmana, como a Kamala Khan, a Miss Marvel. Por sua vez, o território paquistanês era dividido em duas partes, ocidental e oriental. Os dois países ainda eram reinos da coroa. Até 1956, a rainha Elizabeth II também foi rainha do Paquistão. A partição foi desastrosa. Cerca de 15 milhões de pessoas foram deslocadas para o lado a qual pertenciam, com cerca de um milhão de mortos por violência ou fome. Anteriormente, um só território, os novos países disputariam suas fronteiras em três guerras pelos próximos anos. A guerra de 1947, logo após a partição, com a disputa por regiões indecisas a qual lado pertenciam, que resultou na divisão da Caxemira, e outro conflito fronteiriço em 1965, sem alterações. Nos dois conflitos, mais de 30 mil mortos, além da destruição material. Em 1961, a Índia iria invadir Goa, ainda a posse dos portugueses, e retomar o território. Será em 1971 que teremos o conflito mais importante, com apoio indiano aos bengales, separatistas do Paquistão Oriental. Após a derrota paquistanesa, sua antiga parte oriental tornou-se o país independente de Bangladesh, terra natal de Taravirango, a enigma. As tensões entre esses países ainda permanecem, embora suas populações tenham muita coisa em comum. Tanto a Índia quanto o Paquistão possuem armas nucleares, e ocorrem vários incidentes fronteiriços. A Índia hoje é uma potência à ascensão, com uma grande economia, embora marcada pela desigualdade e pobreza, como você viu em quem quer ser um milionário. Se somarmos as populações dos três países, mais de um quinto da população mundial vive no subcontinente indiano. Para entender melhor essas mais de um bilhão e setecentos milhões de pessoas, tem algumas referências na descrição do vídeo. E aí, pessoal, que é o Felipe. O Sérgio, do canal Space Today, prestigiou o último vídeo e esclareceu que a Voyager ainda não saiu do sistema solar. Ainda vai demorar uns anos para isso. E, para deixar claro, a Voyager foi lançada em 1976. Como eu falei nessas décadas todas, pode ter ficado confuso. Perguntaram dos diferentes termos usados para as pessoas que vão ao espaço. Nauta significa viajante em grego. Nos Estados Unidos, o termo astronauta era usado também pela inspiração da ficção científica. Na União Soviética, era usado cosmonauta, viajante do cosmos, o universo. Não está claro se as diferenças de termos foram de propósito, mas foram mantidos por uma questão de orgulho nacional, cada um usar o seu próprio termo. Os franceses, por exemplo, falam espaçonautas. Já a imprensa ocidental chama os chineses de taikonautas, derivado de taikon, mandarim para o espaço. O termo usado pela China é Yuhang Yuan, que significa Pessoal de Navegação Espacial, em uma tradução literal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre a Índia e até a próxima.